Eu falo galera, o Microsoft na área vai nos trazendo pra vocês mais um vídeo de action aqui mano, de Roblox, Drive Empire pesadão E hoje mano, estamos aqui no Drive Empire porque final de semana teve aí o evento 2x e eu consegui juntar 30 milhões em quase 24 horas jogando Meu Deus do céu, 24 horas não Apenas pobre 13, pobre, vem cá então, você tem mais dinheiro que eu? Tem, não tem, não tem, entra então, quero ver se você tem então, quero ver Não existe o que é assim não, eu sou todo essa merda aí Mano, deixa seu joinha, te inscreve no canal, ativa o sininho mano, pra ficar por dentro de todo o conteúdo, beleza? Porque hoje nós vamos comprar algum carro aqui, uma ostentação, vamos dar uma tunada, minha Bugatti tá aqui ó, campeã de todas os Calls Country, pesadão Essa Bugatti minha aqui tá estilosa aqui ó, temos aqui o Kawan aqui ó, que abre e fecha o capô, é isso mesmo, produção, cara, cheio das abrições Ó, o Vitão aqui, Comet, dá ligada Comet, pera aí, não tô escutando Comet, não tô escutando Comet, pera aí Comet, desliga aí, calma aí Aê, vai, diga de novo Eita produção, o bicho é, o bicho é estratosférico, ó o Yurão aí, bicho solto também, daquele modelo, tem o Rimac aqui Yuri, fala um carro que você tem aí, me manda um carro que você tem aí, exclusivaco, sem ser o OMG, manda aí E esse martelo, o Tormento do Toy, o Tormento do Toy, olha, ele tá com o Tormenta, esse daqui invoca a Bifrost É, e ele, e ele invoca a Bifrost, ele é cabuloso, ele é sinistro Liga o Rimac aí, liga o Rimac aí, liga o Rimac, cadê, cadê Te pago R$10,00 se você ligar ele, vai, faz o Ronco, faz o Ronco com a boca, vai, com a boca Aí, tem até nitro, né, como é que é, Fuzete Eu não sei não Sabe, não, olha aqui, roncou o pé, pão para o oxílio, ó Você tá doido, olha, ronca demais, mano, é só, é só os inteligentes que escutam, parceiro, pesadões Ronca demais, mano Oh, e detalhe, eu tô com o mesmo boneco que o meu bonequinho, agora, ó, se liga no close Dá um liga no close aqui, ó, produção, se liga no close, ó, ó Olha lá, eu tô com o mesmo bonequinho, eu vou botar a barba roxa, o que vocês acham? Azul, o que vocês acham que eu vou botar a barba azul? Mano, se esse vídeo pegar, olha, é doideiro, ó Meu Deus do céu Não, não vou falar isso não, vai Se esse vídeo pegar seis mil likes, velho, seis mil likes Eu vou pintar a barba de azul igual bonequinho E vou comprar um moletom igual esse, agora a cintura vai ter que demorar um tiquinho na academia Seis mil likes? Seis mil likes, seis mil likes Vou criar seis mil contos e dar like rápido Ah, duvido, dá o rapaz Vamos lá, seis mil likes, eu pinto a barba de azul igual desse cara aqui, ó Pesadão Vamos lá, mano, vamos ver o que eu vou comprar hoje Tem que comprar um carro que eu não tenho, mano Eu tava pensando, sinceramente, em comprar a bola e ir de volta Porque eu fiquei chateado de ter vendido ela Mas vou farmar mais um pouquinho E quando eu tiver um dinheiro sobrando a mais, tá ligado? Eu compro ela, tá? Vou comprar ela de volta pra mim O que tem pra nós aqui, mano, que eu ainda nunca usei na face da terra? Deixa eu ver aqui Temos B1 A gente podia fazer umas brincadeiras aqui, mano Fazer umas arrancadas aí De um carro contra o outro Ah, vem aqui Mano, eu tenho Tem um Tesla aqui de 402KM Presta, ô Yuri, você tem ela? Não, mas ele é empatado quase com o Rimac e aceleração E cabe quatro pessoas, se eu não estiver enganado Não, cabe quatro não Cabe quatro pessoas não Na vida dela ele cabe aqui, eu já não sei Mas pagar 5 milhões pra ter um carro zebinha desse comum, véi Eu acho muito... Tá ligado? Deixa eu ver É, eu acho muita sacanagem Muita Não cola, não Sacanagem da rasteira e sacia É, certeza O Zete e suas peripécias Eu queria testar, mano, esse carro aqui de 14 milhões pra ver se ele presta Será que rola? Eu vou comprar ele Vou dar uma chunada e a gente faz um cost-country pra eu ver se ele presta? O que vocês acham? Bora, ué Bora Vou de carona com isso aí Vai ser o quê? Vou de carona pra ver se o carro presta Se prestar, se for melhor que o meu Eu acho que cabe... Ah, se for melhor que o seu, só sei juntar 15 milhão, então, e comprar O que você acha? Uma boi Se for melhor que o meu, aí nós vai o X1 Hã? Se for melhor que o meu, nós vai o X1 Não, vamos X1, então Ó, comprei 15 milhas 15 milhas, comprei Vou lhe tunar Vou comprei fazer a tunagem no talo da goiaba Se você ganhar o Coscato de mim, você compra ele Tá beleza? Se você ganhar o Coscato de mim, você compra ele Não, se eu perder, eu vendo Mas se você ganhar, você vai ter que comprar um, beleza? Eu caso cabe um, mano É, ué Vou lhe tunar ele rapidinho Vou lhe tunar ele rapidinho Mano, meu azul e branco Azul e branco, senão não faia, né, produção? Senão não faia Vamos ver o que nós temos aqui de tunagem Pera aí que eu já vou deixar ele aqui um pouco mais no reflexo Kit de corpo Olha, ele tem para-choques Olha, rapaz Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Ah não, só muda de cor, mano Deixa eu ver aqui Olha, azulzinho, mano Maneirão o bagulho Olha Vou comprar aqui Olha aqui, ó Olha, pode sujar o Mike aí Sujar o Mike? Ô, meu Deus do céu Tem que comer muito arroz e feijão, velho Oh, dó de você Ganha então, ganha então, Fuzete Ganha então Vou aqui, ó Você come arroz e feijão? Você não vem e come, rapaz Eu vou botar turbo gêmeo, hein Ó, vou botar turbo gêmeo nessa parada aqui Vou meter uns freios Manerex O carro não pega nem 400, gente Tem que ganhar vocês, hein Ó O carro não pega nem 400 Eu paguei 15 milhão O carro não pega nem 400 Ô, produção, me ajuda Aqui, beleza Aí, tunado Até o talo da goiaba Tá ligado? É, galera Já tirei a print aqui do abençoado Vai todo mundo lá pro CosCountry Bora, 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 bora Todo mundo lá pro CosCountry Cadê? Quem for competir Já querer a competição aí, ó Já entra pra dentro Que o bagulho é doido aí, ó Já tô aqui, já tô aqui Cadê vocês? Vem, 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 vem logo Vem logo Sério que você vai com esse Crown Victoria aí? Ó, o Rimac Chegou Parou, parou, parou Que doeu, ó O ouvido Valeu Cadê? O Cauã vai vir não, Cauã? Eita, Cauã vai ficar pra trás Tô aí já Uhum Ah, mano Corrida ele me colocou Eu sabia Eu vi, percebi Ah, tá indo já, né Vai lá Os caras com 5 mil anos de curso aí, ó lá Eu tenho que ganhar de qual Rimac? Vamos lá, então É o Rimac? É quem que é que falou que o carro é manco? O que que falou, não? Vem, ó Hum, agora ninguém fala, né Agora não tem ninguém falando nada Poxa, mas não deu pra entrar pra ele corrigir Aí, toma ali Quem é que vai vir? Rapaz, o carrinho é espertinho, viu? Não, quem tava falando aí? O carro é manco, agora cai ele 15 milhão 15 milhão, paga aí, ó Cadê o Rimac? Zera Tá vendo? Rimac Rimanco Rimanco Rapaz É assim Eu acho Eu ainda prefiro a minha Bugatti Não sei porquê Mas Porque a Bugatti é melhor? Eu não sei Ele tá Ele tá pulando, velho Nas curvas Ele é muito baixo É Tinha que dar uma levantada, tá ligado? Ui Ui Vai Aqui, ó Cota, vagabundo Cota Pega, então Ah lá, velho Que catopada, mano Parou, vagabundo Ô, mano Eu não capoto com o Bugatti, não, velho Não sei porquê Ó, ó, ó Você viu ali? Nem vi Nó 15 milhão jogado fora Será, mano? É Eita É, mas Cadê a galera? Eu não vi A galera sumiu Não tô vendo Mas Cadê? Cadê o Rimac? Cadê os caras que tinham que estar aqui? Mano Eu virei Não vimos ninguém, mano Eu tô em 5 milhão Vou ir aqui Ó 448 540, mano É muito pouco Ah, mano O carro O carro faz curva Mas eu acho que ele não faz aqueles 90 e pouco que tá ali, não Sério Só tô dando a minha ideia, entendeu? Perdi o cheque Ah, pra desgrama Eu sou muito ruim de curva aqui, mano Esse carro não tem Esse carro não tem Aqueles Aqueles 96 de velocidade Não tem Não tem Não tem, mas não tem nunca 96 aqui Mas já tinha um membro do procurador que comprou Esse carro falou que ele tinha, velho Ah, é? Mas não tem não Não tem não Sem capacidade É mentiroso, viu, gente? Aquele 90 e pouco por cento lá Você que não comprou esse carro Não compre Porque é dinheiro Jogado fora Olha Ações do Fusete Não compre Não, não Que Fusete? Eu que falei pra eu comprar Não, Fusete Não Que Fusete? Fusete, meu Fusete Vai na filha do cachorro quente aí E vê se você consegue passar dela Porque eu não consigo Eu consigo por cinco Contra um cachorro quente Não, eu também Não, eu consigo por sete aqui Não consigo por sete Aqui eu consigo por cinco Com dois cachorro quente Ah, é? Que é isso? Duas salsichas Duas salsichas? Não, salsichas eu sei que você gosta Mas não nessa gulosidade toda Ai, disso tudo Ai, eu adoro Ai, ai, ai Passei direto Passei direto Não deu pra fazer tempo Olha que da hora Olha que garranchada Olha que garranchada expert Olha, no finalzinho da curva Compre, gente Olha lá, resolva Funciona que é uma beleza Olha isso daqui Tá de sacanagem Isso aí o Marco tá realmente indignado Olha, mano Olha, mano Eu buguei, véi Com o carro, mano Não é possível Cara, é difícil ver o Marco indignado com o carro Eu vou vender Eu vou vender aqui, ó Toma Esse carro tem que ser muito velho Vendido 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 Vendi Eu tô bugado Graças ao carro Eu tô bugado E o Minha Pilotagem que é uma bosta Mas o carro Minha Bugatti aguenta Minha Bugatti aguenta Não há espaço suficiente Aê, valeu Valeu, produção Já vendi também Mano, deixa o joinha aí O que vocês acharam do carro? Eu gostei não, você Gostou? Uma merda Não, não precisa falar esse palavreado Não é, mano Um cocô É muito bom É um cocô Cocôzinho Tá bom? Mano, deixa seu joinha Se inscreve no canal aí Ativa o sininho Carro bom é esse aqui, ó Bom, bonito e barato É Não é RSX não, né? Não Ah, tá É a Bugatti Divo Não é barata Mas depois que você compra É um carro completo, velho Tá ligado? Não é barata Não é um inseto É 12 milhão, tá ligado? Então, ó Fuzetti é cheio das piadas, mano Deleta Deixa o joinha Se inscreve no canal Ativa o sininho Foi a melhor aquisição que eu já fiz até agora Custo-benefício E anda A Bollid é boa Mas Eu não sei, mano Eu tenho um bagulho que essa Bugatti aqui Que eu apaixonei Prefiro esse Ah, você não aguenta não, mano Esse aí eu também tenho É bom, não é ruim não Aqui, ó Pelo ronco Eita Deixa o like Valeu